Gente, eu já ouvi tanta história, tanto relato de noivas que não escolhem o vestido certo pro casamento. É incrível, assim. Tem muita noiva que escolhe um vestido super volumoso e pesado pra um dia quente ou um vestido que não tem nada a ver com o casamento na praia. Por isso eu fiz esse vídeo dando algumas dicas de como você deve escolher o seu vestido de noiva. A primeira coisa que você tem que levar em consideração pra escolher o seu vestido de noiva é a sua personalidade. Você é mais moderna, minimalista ou você é uma noiva totalmente clássica que quer um casamento tradicional. É muito importante você levar em consideração o que você gosta no seu dia a dia. De um decote, de uma saia mais curta ou você prefere usar tudo mais coberto, fechado. Então esse seu estilo de vida, essa sua afinidade por alguns estilos de roupa, sua personalidade é muito importante na hora de você escolher o seu vestido de noiva. O segundo ponto que você tem que levar em consideração é o estilo do seu casamento. Ele vai ser um casamento mais informal ou ele vai ser um casamento mais clássico, tradicional? Vai ser luxuoso? Como que vai ser a sua festa? Você já pensou na decoração da sua festa de casamento? Isso é muito importante na hora de você escolher o seu tipo de vestido de noiva. Um vestido de noiva simples demais não vai combinar com uma festa luxuosa. Você até pode escolher um vestido simples para uma festa luxuosa. Mas esse simples tem que ter aquele corte perfeito, aquele caimento perfeito para ficar um simples, luxuoso e elegante. Não simples com cara de barato. Então são pequenos detalhes que você vai perceber na costura, no tecido, nos bordados e que fazem toda a diferença. O terceiro ponto que você deve levar em consideração é na época que vai ser a sua festa e no horário da sua festa. Se a sua festa for durante o dia, no verão ou na primavera, não vai ter nada a ver você usar um vestido de noiva de cetim estilo princesa, grande, pesado, porque você vai transpirar até a tua maquiagem vai derreter, o teu cabelo. Não vai ficar legal e não vai ter nada a ver. Você no calor, com um vestido de noiva pesado, vai tornar aquele momento mais pesado ainda. Você vai se cansar, você não vai aguentar andar pra lá e pra cá nem dançar. Como também você fazer uma festa de casamento no inverno e querer usar um vestido de noiva curto, com alcinha. Será que vai ficar legal? Pode ficar legal, mas você vai ficar confortável? Se for num salão de festas, pode ser que sim. Se for no campo, num lugar aberto, pode ser que você fique com frio. Então é muito importante você saber o horário da sua festa de casamento, porque o seu vestido de noiva tem que te deixar confortável. Não você, no casamento, na praia, 4 horas da tarde, no sol, morrendo de calor com aquele vestido manga longa, que você não vai ficar confortável de jeito nenhum. Ou você escolhe dois modelos de vestido de noiva, um pra cerimônia e um outro mais simples pra recepção. O quarto ponto é o local da sua festa de casamento. Se você for casar na igreja, você sabe que tem que ter um certo respeito, porque ali é a casa de Deus. Você não vai poder ousar muito, por exemplo, colocar uma fenda, um decote muito profundo. A gente tem que ter um certo respeito nesses locais. Agora, se sua festa não for ali, daí você já pode escolher um modelo um pouco mais ousado, que não vai ter problema nenhum. O quinto ponto é que as pessoas sempre falam que tem um modelo de vestido pra um tipo de corpo. Se você tem quadril largo, você tem que usar isso. Se você não tem quadril, você tem peito grande, você tem que usar aquilo. Eu não penso muito nisso. Eu acho que um vestido de noiva tem que deixar a noiva confortável, feliz e bonita. Tem que ser aquela roupa que você veste e você fala, ai, aquela roupa que te traz alegria. Eu não ligo muito pra biotipo. Nem no meu dia a dia eu sou mais focada na roupa que me traz felicidade e que me deixa segura. A noiva tem que fazer uma entrada segura e confiante no altar. Por isso, o vestido não pode ser de acordo com o seu biotipo, mas ele deve ser de acordo com a sua alma, vamos dizer assim, com o que você sente, o seu feeling. E sexto ponto são alguns detalhes que você tem que levar em consideração. Um vestido de noiva apertado demais vai te deixar sufocada, incômoda. É muito legal você provar o vestido de noiva, andar, dar uma virada, faz assim com o braço pra ver se você tá confortável naquele modelo. A maioria das noivas não sabe, mas um vestido de noiva, ele é muito pesado. Então quanto mais volume, mais saia, mais tecido ele tiver, mais pesado ele vai ser e mais difícil vai ficar pra você caminhar, dançar, se deslocar durante a festa. E isso vai ficando cansativo ao longo do tempo que você estiver com ele. Então muita atenção a esse detalhe. Outra coisa bacana é que quando você for provar esse vestido de noiva, o ideal é que você leve apenas duas pessoas. A gente tem aquele amigo ou aquela irmã que às vezes mais te confunde, te deixa mais insegura do que a vontade. Até a mãe às vezes faz isso com a gente. Então eu acho que uma ou duas pessoas é o limite pra dar opinião. porque às vezes você leva dez pessoas, oito pessoas, todas as madrinhas e aquilo vira uma loucura, você não consegue decidir por nada ou acaba escolhendo uma coisa que não é legal pra você. Eu acho que depois que você viu, pensou sobre tudo isso que eu te falei, esses pontos principais, até você escolher o seu vestido de noiva, aí você já pode escolher o modelo em si. Você já vai ter feito um funil e vai saber identificar o que você mais gosta. Minha dica é você fazer uma pasta no Pinterest e ir salvando os modelos que você gosta também pra quando você for visitar uma loja, porque se você chegar lá e falar, ah, eu não tenho ideia de nada, esse trabalho vai ser muito mais cansativo, você vai ficar meses pesquisando, você vai em várias lojas, daí você não vai achar nada que você goste. Então se você ver todos esses pontos que eu te falei e depois você começar a procurar vestidos que tenham a ver com o seu estilo de casamento, a sua personalidade, vai ficar muito mais fácil de você encontrar um modelo ideal ou de você mandar fazer esse modelo ideal. Mas é assim, eu sei que tem muitas meninas que vão se casar em chácara durante o dia e o sonho é vestir um vestido de noiva, princesa, no verão, aquele redondão, bolão, assim, nada contra. Claro que se você gosta disso, você não deve deixar de usar. Mas eu acho bacana que se você for usar um vestido de manga longa, muito cheio, assim, muito armado, no momento verão, é importante você ter uma segunda opção de vestido pra você ficar mais à vontade na sua festa, poder curtir, muito mais. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Quer saber mais alguma coisa sobre vestido de noiva? Deixa aí pra mim nos comentários. Dê um like, se inscreva no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho